Fala aí meus queridos, tudo bem com vocês? Eu sou o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje eu tenho que conversar um pouquinho com vocês sobre o novo Saints Row que foi anunciado e a data que ele foi anunciado. Sim, pra quem não viu recentemente, tava rolando o Gamescom, inclusive eu fiz ao vivo o React. E aí num desses anúncios tava o Saints Row e mano, assim que eu bati o olho eu já soube que era o Saints Row. O Saints Row é um jogo muito marcante, principalmente por causa de alguns detalhes na característica dos personagens, enfim. Ele é um jogo que mano, quem jogou o Saints Row lembra, tá ligado, bateu o olho e viu que era o Saints Row. Pelo estilão, pelo humor, pela parada, vocês tão ligado? Mano, vocês tão ligado, não tão ligado? Enfim. Aí eu comentei lá na live, até que fiquei empolgado, eu acho que a gente tá precisando de um Saints Row. Ele é um jogo que, né, ele tem essa pegada, eu lembro que assim, os últimos Saints Rows eu meio que estranhei um pouco. Eu tava muito na vibe do GTA e jogar o Saints Row naquela época não teve um impacto tão legal pra mim, principalmente por conta do GTA, sabe? Eu tava muito no grau do GTA na época, o GTA Online e tudo mais. Então eu meio que joguei, mas meio que fiquei meio... Eu não sei porquê, eu não lembro, eu não lembro exatamente o que aconteceu, mas eu lembro disso, dessa sensação, tá ligado? Mas eu acho que hoje a gente tá numa boa época pra ter um Saints Row. O Saints Row tem uma pegada bem arcade dentro desse universo de exploração e de coisas legais. Mas eu acho que ele tem um negócio meio arcade, uma parada de um mundo aberto com, mano, muitos minigames e muita diversão. E eu acho que hoje em dia é meio que algo que a gente precisa, tá ligado? Eu acho que é importante a gente ter essa mescla de games. Fora que a gente tá há muito tempo sem o Saints Row, se não me engano, eu tinha um Saints Row. Teve recentemente um remaster, se não me engano, de The Third, mas o Saints Row mesmo a gente tá há uns 5 anos, 6 anos, sem, né, mano? Então, assim, eu acho que ele vem num momento bom pro mercado. Foi um anúncio que eu gostei muito, foi um dos anúncios meio que mais me empolgou nessa Gamescom, que não foi uma Gamescom incrível, né? Mas foi uma Gamescom que eu acho que ela vem num momento importante, o mundo meio que dando passos pra retornar uma normalidade. E o Saints Row vem aí com uma função bem importante. A gente tá vendo o trailer aqui do lado, enquanto a gente tá conversando, e eu tô vendo pelo Playstation, tá? Eu tava aqui hoje dando uma olhadinha no que teve novidade, e eu vi e eu falei, mano, vou bater um papo com a galera sobre isso. Até porque eu não me atentei muito na data, quando eu vi e o Saints Row, ele tá programado pra ser lançado no dia 25 de fevereiro de 2022. Uma das coisas que a Gamescom fez foi definir as datas dos primeiros lançamentos do ano que vem. A gente tá começando a ver bons lançamentos já, tendo datas definidas pra 2022, até porque alguns estúdios estão, inclusive, já planejando voltas a trabalho presencial e tudo mais. Então as coisas estão começando a se consolidar mais nesse ponto, e eu realmente me empolguei bastante com tudo isso. Mas! 25 de fevereiro, senhoras e senhores. Sabe o que isso quer dizer? Vai acabar o trailer, eu vou colocar umas imagens aqui que estão bem bonitas dos lados do Saints Row. Então, mano, eu vou colar, porque senão eu vou deixar passar alguma coisa. No dia 18 de fevereiro, uma semana antes do Saints Row, sai Horizon Forbidden West. Uma semana antes. Já não bastasse isso, no dia 22, deixa eu mostrar aqui, tem umas imagens bem bonitas também, as imagens estão bem legais, mano. Ó, tem umas artes bem bonitas, bem a cara de Saints Row, né? Então uma parada meio tecnológica, neon, com armas, mano, e personalização. Personalização nesse jogo é incrível, né? Dia 22 de fevereiro, senhoras e senhores, teremos Destiny 2 The Witch King, pra galera que gosta do Destiny, né? É uma atualização que eles estão esperando bastante, né? A gente tem Sifu, eu não manjo muito de Destiny, tá? Enfim, por isso que eu não vou me aprofundar muito. Sifu, uhum, Sifu, e não é o Sifu Demo, é o Sifu Jogo Final, no dia 22 de fevereiro, o pessoal tá bem ansioso pro Sifu também. Aí vem o Saints Row no dia 25. A gente tem também, no dia 17 de fevereiro, King of Fighters 15. A gente tem, pra anunciar, Blood Bowl, Evil Dead e Vampire The Masquerade Swamp Song. Então assim, é... mano, a gente tá vendo aqui um jogo, e aí aproveitar até que eu tô na PSN, que a gente coloca, já tem a pré-venda dele, né? E quando tem pré-venda, normalmente é difícil eles adiarem, assim, só não sei se tem algum problema muito grande. Tá 300 reais esse jogo, e ele vai sair uma semana depois do Forbidden, do Horizon. E aí, eu queria entender porque as empresas de game faz isso. Eu queria entender um pouco. Porque eles lançam tudo assim, mas tudo bem. É um bom mês, é um mês que a gente vai ter alternativas de coisas pra jogar. Como dá pra ver nesse trailer, eu acho que o Saints Row vai ter aquela pegada Saints Row. Mano, eu acho que a gente tá num momento do mercado de games, que é importante a gente ter um game que lembre a gente sempre o que a gente gosta nos games, que é um pouco da diversão, que é um pouco da zoeira. A gente tá com tecnologias incríveis, então tenho certeza que o jogo vai ser lindo, porque sempre foi bonito, né? Respeitando suas determinadas épocas, o Saints Row sempre foi bonito, e provavelmente a gente vai ter funções online bem interessantes, né? Então, até se vocês darem uma olhada na parte do trailer, eles sempre focam nessa parada da organização e tudo mais, que apesar que isso sempre foi forte no Saints Row, mas eu acho que é um bom caminho. Eu gosto deles estarem dando também um passo atrás na loucura, porque me parece uma loucura mais tecnológica, mais voltada pra batalha de games e tudo mais, do que o último Saints Row, né? Por exemplo, que tinha ET, tinha uns superpoderes, tinha umas paradas muito... O que vai ter nesse também? Mas eu acho que talvez às vezes seja uma chance pra franquia dar uma renovada no sentido de, mano, de pra onde vamos, né? De qual o caminho que eles pretendem seguir. Então a gente tem um estilo que eu gosto muito, um estilo musical, enfim, mano. Tem coisas que eu gosto muito nesse trailer, mas a data me preocupa pra caramba. Eu adoraria, não acontece no nosso mercado, mas seria ótimo se eles adiantassem. Por exemplo, esse é um mês que, mano, a gente tá vendo bastante coisa saindo, mas velho, FII, Mestre, a gente fica na cadeia aí, que vai, que não vai. Às vezes a gente tá esperando, tipo, beta de Battlefield, sabe? A gente tá, tipo, é, beta ou Alpha. A gente tá esperando aparecer as paradas e meio que tá tudo ficando pro primeiro semestre de 2022. O que, de certo lado, é bom, porque a gente sabe que 2022 vai ser um bom ano. Vai começar bem, talvez. Talvez a gente realmente comece a ver todo o potencial da nova geração. A gente teve poucos exemplos de pura nova geração, né? A gente teve muito ainda da transição. Então o jogo funciona na geração anterior, na geração atual. Então talvez a gente comece a ver um aprofundamento das novidades da nova geração. Infelizmente, em Central, existem só CGI e fotos, né, montadas ali no setup pra fazer isso. Mas eu acho que Central e Horizon marcam algo importante. Detalhe, ainda tem Zelda também em cada um ano. Assim, mano, o primeiro semestre de 2022, a gente vai pegar muito projeto que desenvolveu nesse período de pandemia. Então a gente tá falando de jogos que tiveram, provavelmente, aí, pelo menos dois anos de preparação. O que nesse mercado muito louco, né, já é um sustinho. Então assim, mano, expectativas altas pro primeiro semestre de 2022. Saints Row é um desses jogos que tá dando essa expectativa na gente de que talvez a gente veja coisa nova. Ainda deve sair, né, pra geração anterior e pra geração, pra nova geração. O que é bom, mas as pessoas jogam. Mas, ao mesmo tempo, é uma preocupação também, porque a gente ainda tá esperando pra ter essa transição completa pra nova geração. Na questão de qualidade dos jogos, de features e tudo mais. O que a gente tá vendo é jogos da geração antiga com melhor desempenho na geração atual. Mas, enfim, eu vim comentar com vocês de novo, porque eu abri a PSN, vi a pré-venda, olhei a data e me bateu um arrepio na espinha. Me bateu um arrepio na espinha, porque o primeiro semestre de 2022 tá com uma expectativa meio alta. Enfim, e é por isso que eu vim aqui trocar essa ideia com vocês. Certo? Mas e aí? Eu quero saber a opinião de vocês, o que vocês estão achando, que jogo vocês estão mais ansiosos. Se vão ou não vão pegar, se vocês, mano, vão esperar. Porque, mano, agora que essa parada dos preços também tá meio foda, né? Tá meio foda, tá pesando financeiramente pegar os lançamentos. Principalmente a galera do console que tá batendo de frente com esses lançamentos com um preço um pouco mais alto ainda, né? Então, assim, mano, a gente tá enfrentando aí, a gente tá dando passos pra um primeiro semestre interessante e mais complicado. E eu queria saber qual que é a expectativa de vocês. Porque, mano, apesar de eu achar positivo o que eu tô vendo de algumas coisas, as experiências que a gente vai ter a partir de agora, eu acho que a gente tem que também retomar um pouco daquilo que a gente viveu nos últimos anos de melhor e colocar alguma coisa aqui pra dar aquela impressão de que, mano, é isso que tá acontecendo, né? Os live services dos games estão ficando muito legais. Mas eu quero um pouco mais daquela essência de antigamente, da gente pegar, tipo... Esses dias eu joguei... Esses dias não, ano passado eu joguei GTA San Andreas, sabe? E dá um feeling muito gostoso, assim, de você jogar o game e ele te passar uma sensação de que ele foi estruturado pra divertir as pessoas o máximo de tempo possível, sabe? Tipo, o GTA San Andreas, enquanto você vai jogando, cada missão, ele é tipo uma aventura nova, né? Então, seja você perseguir um trem, ou seja você pular de um avião, ou seja você invadir uma base, ele acaba que ele é menos repetitivo que os jogos atuais, que às vezes tem uma história muito complexa, mas uma jogabilidade repetitiva baseada numa mecânica muito sólida. E eu acho que eu gosto mais dessa parada. Aliás, não é que eu gosto mais, mas eu tenho um pouco de saudade dessa mecânica meio louca que eu acho que é o que St. Rose tá oferecendo pra gente no futuro. Enfim, eu quero saber a opinião de vocês. Mandem aí nos comentários. Hoje me bateu essa aqui, eu quero conversar com o pessoal do YouTube, faz tempo que eu não falo com vocês, tá bom? E tá saindo bastante conteúdo aqui pra quem não tá ligado, a gente tá tentando focar esse mês de setembro. A meta é eu tentar colocar pelo menos aí 670 vídeos no mês, então vai sair bastante conteúdo pra vocês, tá bom? É isso, mano, espero que tenham gostado. Deixe seu comentário, seu like se quiser mais e se inscreva pra muito mais conteúdo. Tamo junto, um beijo, é nóis, até a próxima e tchau.